Finalista da Espoa Rondô, Juliana Globo, a Espojã Palocotiver! Ela representa a cidade de Rancho Alto do Oeste, animal pra ela, rei Perniflade! São 13 competidoras por noite na nossa classificatória, apenas das 13, 5 garantem vaga na disputa final. Até o momento, nós temos 5 competidoras que viraram na casa dos 15 segundos. Então, se a última competidora quisesse classificar, tem que virar 15,99 pra baixo. Tempo da competidora, pista limpa, 16,208. Entenda aí! Nova dos três fãs, com o Tadanga, é o Leonardo Koppany, patrocinando as emoções. Eu chamo a atenção de vocês! Uma das maiores competidoras dos três campeões! Uma das três previdas do Rondô e dos três campeões! E aí COMBidir